Mas a ilusão Só que o pessoal vai enjoar O sangue é um sonho pra sonhar Tá com frio? Tá com frio? O sangue é um sonho pra viver O sangue é um sonho pra viver Tem que tomar uma caça pra esquentar O sangue é um sonho pra sonhar Eu não sei se estou me lembrando de você Mas se eu estou me lembrando de mim Do meu coração Deixe saudade da paz Porque os corações não são igual De me lembrando de mim Deixe saudade da paz Porque os corações não sumem mais Eu não sei se estou me lembrando de você Eu não sei se estou me lembrando de você Eu não sei se estou me lembrando de você Eu não sei se estou me lembrando de você Eu não sei se estou me lembrando de você Eu não sei se estou me lembrando de você Deixe saudade da paz